Oi no meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje eu gostaria de falar o significado espiritual de você sonhar com um gato te atacando É um sonho muito comum pessoal, as pessoas tem sonhos com um gato, tá bom? Principalmente com o gato te atacando no sonho, tá bom? Vou falar o significado espiritual que eu acredito, tá bom? Olha só pessoal, sonhos com gato está ligado a intriga, confusão Todos os sonhos que eu tive que envolvia gato, geralmente eu passei por algum tipo de conflito Então eu acredito eu que você também pode vir passar por algum conflito, alguma confusão com alguma pessoa, tá bom? E sonhar com um gato te atacando também está ligado a pessoas desleais, tá bom? Também a inimigo, tá bom? E problemas de relacionamento, traições, falsidade e pessoas traiçoeiras Pessoas se aproveitando de você, tá bom? Sonhos com um gato também te atacando pode representar bruxas, tá bom? Bruxas e ataques espirituais Situação de estresse e raiva provocada por alguma pessoa que é desleal Todos os sonhos que eu já tive que envolvia gato, geralmente indicam uma situação de conflito Por isso geralmente eu nem gosto de sonhar com gato Porque todos os sonhos que envolvem gato, na maioria das vezes está ligado a confusão, intriga, conflito Principalmente conflito entre você e alguma pessoa Relacionado a algum desentendimento com pessoas que são desleais, tá bom? Então sonhando com um gato te atacando Tome muito cuidado com as pessoas aproveitadoras, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal Qualquer coisa pode ser seus comentários, sua opinião E até mais!